A reportagem do Alegrete Tudo veio hoje aqui no Instituto Rural Metodista, mais precisamente nos prédios onde funcionavam as oficinas do IRMA, que iniciou na década de 60, através da Igreja Metodista, com o objetivo de oferecer a crianças e jovens um espaço para eles aprenderem várias atividades. Aqui nesses locais teve marcenaria, serralheria, tipografia, curso de eletricidade, também no espaço externo tinha horta e leitaria, que ajudava essas crianças e jovens em dificuldade a aprenderem essas atividades, muitas muito importantes na atualidade e que fazem falta no mercado de trabalho por não ter mais um local que tenha esses cursos, principalmente para crianças e jovens de baixa renda. Esse é um dos prédios aqui na parte do fundo do IRMA, já para o lado do bairro Rui Ramos, bem no fundo da Vila Nova, que foi retirado o telhado, a cobertura de forro já não existe mais, toda essa estrutura aqui, e mostra o abandono deste prédio que do início das décadas de 60 até o início de 80 era um exemplo da escola e formação. Nesse complexo de prédio aqui, que fica bem no fundo, na verdade, do Instituto Rural Metodista, não existe mais nenhuma porta, todas as aberturas foram retiradas, bancos também foram quebrados e levados, as grades, a tela que circunda todo esse complexo de prédio também não existe mais, foi toda levada, demonstrando que aqui não tem mais vida, não é mais escola, não tem mais oficina, não tem mais formação de mão de obra. A estrutura do Instituto Rural Metodista, essa que está abandonada, é muito grande, é um espaço bem amplo que poderia abrigar vários tipos de atividades educacionais, culturais e até uma empresa, porque são imensas salas que estão aí, atiradas, abandonadas, sem vida, do que antigamente era um local onde jovens e crianças circulavam, aprendendo várias e várias atividades, sendo que hoje existe muita dificuldade de formação de mão de obra e vários tipos de trabalho que faltam nas empresas daqui de Alegrete, que as pessoas põem os currículos, não têm experiência, não têm aquela capacitação de mão de obra, como em oficinas mecânicas e tantos outros tipos de atividade que poderiam aqui no Irma estarem sendo ensinadas, principalmente para essas pessoas com menos condições econômicas, que não têm como pagar um curso particular, ou sair mesmo de Alegrete para aprender essa mão de obra, que falta bastante, bastante na cidade, como costureira também, que é um ofício que está praticamente sendo acabando, mas que as malharias, as fábricas precisam. A parte da frente do Irma, lá onde a gente está vendo as imagens, ela está um pouco, bastante preservada, porque tem uma igreja que está alocando aquela parte, os prédios que estão abandonados e esses aqui do fundo, que a gente está vendo daqui, que está abandonado e entregue, a comunidade que invade, que rouba as coisas que tinham ali, e está aqui, o mato tomou conta também aqui do local, deixando com ar ainda de mais, mais abandono.